Elaine Andrade, uma criança de 3 anos, em 2022, sofreu um acidente com um produto cáustico quando tinha um ano de idade. De acordo com seus familiares, a situação resultante desse incidente ainda afeta sua vida diariamente, dificultando sua capacidade de se alimentar de maneira natural. Eles estão à busca de apoio para a pequena Elaine. Há dois anos, uma distração dos vizinhos condicionou a vida de uma criança de 3 anos. Elaine Andrade, quando tinha um ano de idade, ingeriu um produto cáustico, ou seja, produto de inseticida que causou danos na mucosa oral e esófago, resultando em problemas alimentares que exigem cuidados médicos constantes e tratamentos especializados. É na casa do vizinho que bebeu aquela coisa de remédio da bio, que bebeu. Mas em baixo hospital, eles internam lá com o menino. Só que eu tinha quase dois meses de estar no hospital. Depois eles ficavam, mas tinha que vir em casa, para me esperar ali na casa, porque eles também tinham um pai juntas. Em setembro de 2023, Elaine esteve em Dracar e, segundo conta a mãe, havia duas possibilidades de consulta para o caso da criança. Minha família, o avô é tudo, uma situação de menino, não junta tudo, esse dinheiro vai com o menino da casa. Só que lá, esse homem tem aquele tratamento, o que faz? Quem está com o zelho, o menino pode ficar direito, pode ficar também, pode bem feito. Mas tem aquele tratamento que tem que ficar lá cinco meses ou seis meses, mas aquele lá fica direito. Só que condições que está bom, lá da casa é a base de dinheiro, já fica, fica com aquele de rápido, para fazer rápido. Já o faz, ele não vai ficar com o método direito, com o tempo, garganta fica. Depois de voltar do tratamento, a filha de Lenica Tavares deu várias entradas no Hospital Universitário Agostinho Neto, na cidade da Praia, e com um quadro clínico bastante complicado, segundo os familiares. O menino piora aqui, o menino piora. O menino piora aqui, o menino. Está querido, está só na chão para morrer. O menino piora aqui, o menino piora aqui. 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 Os familiares estão à busca de apoio para cobrir os custos contínuos de tratamento e para melhorar a qualidade de vida de Elayne. De acordo com os familiares, os documentos de evacuação para Portugal já estão prontos e agora falta apenas a resposta das autoridades sanitárias portuguesas. Para quem deseja apoiar, pode contactar para os números 927-8851 e ou 998-9882. Sobre este assunto, entramos em contato com o Hospital Universitário Agostinho Neto para saber o acompanhamento que é dado a esta criança e como está o processo de evacuação, pelo que aguardamos uma resposta do referido hospital.